Sinto Sinto Que tens o que preciso A força que me faz levantar Que me dá o prazer de acordar Quero Fazer-te feliz Levar-te a viajar Numa vida que comprei para ti Não Tens de estar na solidão A alma parece tão pouco Para o que há em mim Para o que há em mim Tenho uma força dentro de mim Cada vez mais Tenho uma força dentro de mim Podes Sorrir, cantar Podes voar Lutar igual uma guerreira Grita Estou feliz Mas entre o sol e o céu Escolhes a multidão Não Sai Mas fica por perto E descobre o que há em mim Descobre o que há em mim Tenho uma força dentro de mim Cada vez mais Tenho uma força dentro de mim É Música 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 O que há em mim? Tenho uma força dentro de mim Força dentro de mim Tenho uma força dentro de mim Força em mim Ai 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 Ai